Agora é o seguinte, vem comigo aqui agora, porque meu querido Alfredo Neto, já tá posicionado lá, meu diretor? Tá tudo certo lá? Divide tela aí pra mim então, porque o Alfredo Neto já vem chegando ao vivo aqui no nosso pulseira de prata. Olha! Ah, mas... Cadê o Alfredo? O homem saiu daqui dizendo que ia trabalhar e aproveitou. Eu acho que ele foi lá pra Lagoa Maior, porque se eu não tô enganado, você tá na Lagoa nesse momento, né? Cidadão. Você falou pra mim que ia trabalhar e saiu pra dar uma caminhada, aproveitar o final de tarde na Lagoa agora, é isso mesmo, senhor Alfredo Neto? É isso aí, Alfredo, é isso aí. Isso mesmo, Rúdios. Eu vou te falar, você não vai acreditar. Foram duas voltas nessa Lagoa. Coloquei até o Rosildo pra poder circular essa Lagoa hoje, pra gente deixar esse sedentarismo. A gente só parou porque a gasolina do carro tá contada, então tivemos que desistir e vir trabalhar, porque já estava na hora. Mas é claro, fora a brincadeira, Rúdios, tô aqui pra falar de coisa séria. Local bonito, ponto turístico de Três Lagos, muitos vêm aqui pra tomar um tereré, fazer a prática de exercício. Mostra aí, Rosildo. Ó, olha que pôr do sol. Olha, Rúdios, que coisa linda. Pessoal que vem aqui namorar, tirar foto, acabaram sendo vítimas de assalto. Assalto, isso mesmo. Pessoas que estão por aqui, por volta desse horário agora, finalzinho da tarde, comecinho da noite, estão sendo redidas pelos velhos, conhecidos, tradicionais, usuários de entorpecentes, os PEBAS, que nas bicicletas estão rendendo as pessoas, fingindo estar armados, anunciando roubo e tomando os pertences das vítimas. Foram dois roubos seguidos aqui na Circular da Lagoa, por volta das 5h30 e 7h. O primeiro foi na semana passada, por volta de quinta-feira, às 5h40, uma mulher que fazia caminhada, acabou rendida por um marginal, que simulando estar armado, anunciou o assalto, tomou o celular da vítima e fugiu de bicicleta. Ontem, outra vítima, que estava por aqui fazendo caminhada, foi roubada também. Daqui a pouco eu vou contar os detalhes. A polícia está por aqui fazendo as buscas, mas não foi possível achar, porque aqui, Rude, pedi para o nosso amigo Rosildo mostrar. Rosildo, mostra aquele cantinho ali, onde está a pista de skate, mais ou menos ali. Por ali, Rude, existem outros bairros que é de fácil, fácil acesso para quem está de bicicleta ou moto acabar se evadindo. A polícia militar vem, faz as rondas, mas o que acontece? Esses marginais acabam fugindo do flagrante, acabam sendo pegos sem o material, trocam a camiseta, fogem do flagrante e acabam livres. Mas a polícia está trabalhando, colocando câmeras e também policiais apaisanas, que estão por aqui fazendo exercício, caminhando para ver se pega esta equipe que está dando prejuízo as pessoas que vêm aqui fazer a prática do exercício e, é claro, eles estão aterrorizando também. Foram dois, dois assaltos. Um na semana passada e um no começo dessa semana. Ontem, é da mesma forma. O cidadão chega de bicicleta, encosta, finge que está armado, exige o celular e a carteira e depois foge. Mas a polícia já está no rastro do rapaz. Rude, daqui a pouco eu volto para falar de outro assalto registrado ontem, do outro lado da cidade. Daqui a pouco, todos os detalhes. Fugir. Ô, Alfredo, meu querido, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, a gente tem que conviver com esse bando de safado que sai de casa só para fazer maldade mesmo, causar prejuízo para o povo trabalhador que quer ir lá para a Lagoa Maior para passear, para se parecer, praticar atividade física. Esse safado, bando de vagabundo, vai para lá só para atormentar a cabeça do povo, né? Tem que catar esse bando de vagabundo, dar um cacete para depois prender. Aí vem o povo falando, ai, não pode bater, não pode bater. Tem que dar um cacete. Bando de vagabundo, vai trabalhar, safado, vai conquistar as coisas que você quer, vai querer ganhar na mão grande, deixa o povo sossegado, deixa o povo em paz. E olha a ousadia, olha a cara de pau desse bando de sem-vergonha, porque bem ali perto da onde o Alfredo falou, tem uma base da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Só que, obviamente, a gente sabe que não tem movimento de policiais ali o tempo todo e tudo mais. Então tem que fazer o seguinte, tem que fazer esse trabalho mesmo que a polícia está fazendo, que o Alfredo muito bem destacou. Quer colocar policial a paisana, que é a famosa P2, que são aqueles policiais que trabalham a paisana, com um carro descaracterizado. Tem que fazer ronda o tempo todo para ver se esse bando de vagabundo toma rumo na vida e vai caçar o emprego, né? E deixa o povo em paz. Infelizmente, o nosso cartão postal, onde todo mundo, todas as famílias três-lagoenses se encontram para poder ter um momento de lazer, poder andar uma esparecida, para dar uma caminhada, corrida, andar de bike, dá um sossego. Aí esses bando de vagabundo não dão sossego para a população, né? Infelizmente, aquele trecho ali, meu povo, perto de onde o Alfredo falou, que fica um pouquinho depois ali da base da PRF, infelizmente, tem um trecho grande ali, tem um campo de futebol, que durante a noite não fica muito claro, porque entre a pista e a rua tem um espaço muito grande, onde tem um campo, quem passa por ali sabe do que eu estou falando. E aí acaba sendo o local preferido para esses marginais ficarem ali agindo e coagindo o povo, que quer ir lá só para poder dar uma caminhada em paz. E, obviamente, a gente pede também que a polícia, que já faz um trabalho incansável de enxugar gelo, intensifique um pouco mais ali as rondas, que é para inibir esse tipo de ação ali, porque o povo também não merece ser vítima, ainda mais num momento tão bacana, né? Que final de tarde, família reunida, muitas mulheres, às vezes, vão sozinhas para poder fazer ali a sua caminhada, a sua corrida, e aí é onde esses marginais acabam agindo.